que sempre me revolta e embrulha o estômago. Um homem de 24 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente da enteada de 12 anos. Isso foi em Piancó, que também fica lá no sertão. E aí a prisão foi no sábado. Segundo a polícia, esse homem teria participado de uma pescaria, aproveitou que a criança estava deitada e começou a acariciar as partes íntimas da menina. Sorte que o irmão dela percebeu o que o padracho estava fazendo, avisou para a mãe e a mãe tomou as providências, chamou a polícia. Esse homem foi preso em flagrante. Ele foi levado para a cadeia pública de Itaporanga e deve passar por audiência de custódia. Que isso sirva de lição, né? Para os pedófilos que estão por aí afora. Que eles sejam flagrados, que eles sejam presos. E que a lei seja rígida, para que eles não saiam fazendo mais vítimas por aí. E que as mães estejam sempre atentas. Porque esse crime geralmente acontece, sabe aonde é, Everton? Esse crime acontece dentro de casa. E o criminoso, geralmente é uma pessoa próxima, que a gente confia, que a gente não tem suspeita nenhuma. É o marido, é o pai da criança, é o avô, é o tio, é o vizinho. Todo mundo que é perto, que é próximo, que a gente pensa que conhece, mas não conhece. Então, cada notícia dessa que sai aqui no tambaú da gente é um alerta para você que tem criança em casa. Porque é quando o inimigo está dentro do nosso lar. É muito importante, viu? Olha, agora a gente vai falar... Obrigado.